Olá amadinhas, hoje nós vamos estar fazendo um almoço para um casal, pode ser almoço ou janta, fica a critério Eu estou usando 6 batatas, já cortei, descasquei, coloquei sal, já estão aí no fogo, como podem ver Aí eu vou estar fazendo também um arroz, vou estar usando 3 dentes de alho Uma pimentinha de cheiro, que nós usamos aqui na Bahia E uma colher de azeite para refogar Aí eu já coloquei no fogo, já deixei aquecer bem e joguei o arroz e estou encheando Meninas, fica a critério você colocar pimentinha de cheiro ou não Se você não tiver pimentinha de cheiro, pode pôr o pimentão Então meninas, eu coloquei também um pouquinho de açafrão Vamos lá a carne Eu cortei a carne normalmente, a carne do sol E ferventei E quando fui fermentar, espremi um pedacinho de limão na rodela, como vocês vão ver ali no decorrer do vídeo Cortei uns pedaços assim, médio e depois dividi no meio, para ficar melhor Na hora que ela assar, ela assar bem, quando for fritar Aí eu já coloquei a água, uma quantidade média E espremi o limão, como podem ver E de ferventei Aí já está o arroz com açafrão, as batatas Então já as batatas já estavam moles Eu já tirei Vou fazer um purê Vou estar usando a margarina pura Ou margarina não, desculpa, é manteiga E coloquei em uma vasilha redonda para espremer Coloquei meia xícarinha de leite E duas colheres de manteiga Aí amassei bem Para ficar bem molinho O purê E está pronto E agora eu vou fritar a carne A carne aí depois já de ter ferventado Ter lavado certinho Coloquei o azeite e pus para fritar Aí agora meninas Eu vou estar cortando o tomate E a cebola Que eu vou estar utilizando para temperar a carne Assim que a carne terminar de fritar Nós vamos bater no liquidificador Junto a esses temperos E também ao coentro Que eu vou estar colocando aí Então meninas A carne já feitinha Coloquei aí Os temperos E bato por uns 5 minutinhos E fica assim Eu gosto dela assim Se vocês não quiserem ela assim molhadinha Vocês não coloquem o tomate Então Aí está o arroz Que deu bastante Deu até muito Eu coloquei assim nos pratos Aí A gente dividiu depois A carne E lá atrás O purê de batata Que ficou uma delícia meninas Um almoço simples Para um casal Rápido Super prático Quando eu não faço Meu esposo vai lá e faz esse almoço Assim para a gente E fica super delicioso Muito rápido Simples Simples de fazer